Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Vamos todos juntos em busca da verdade Estudando vários mistérios da humanidade Todo respeito a toda espiritualidade Sabedoria não se alcança sem a humildade Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender Aqui é mais que um canal do Youtube, é escola do saber Conhecimento também é poder Se tem dúvida, pergunte o mago, responde a você Aqui é o canal do mago Todos são bem-vindos Bandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos, católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ateus e agnósticos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Aqui todos são bem-vindos Olá pessoal, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael e você está aqui no nosso Facebook. Gente, passando pra dizer a vocês que, graças a Deus, os correios aí estão normalizando as suas entregas. Aparentemente houve uma pressão do governo Bolsonaro e a partir de amanhã vai passar o caminhão da coleta pra fazer a coleta de todas as mercadorias da loja virtual. Então essa semana, eu acredito que entre amanhã até semana que vem, todas as entregas já terão sido feitas. Então gratidão pelo carinho, gratidão pela compreensão e pela confiança de todos vocês. Tá ok pessoal? Nós falávamos na nossa última live, houve uma live que nós fizemos aqui no final de semana, que eu fiz com a Zaira, e nessa live nós falávamos sobre o vasto conteúdo que as pessoas encontram hoje na internet acerca da espiritualidade. O conteúdo é muito vasto, existem muitas informações, e às vezes essas informações, elas colidem umas com as outras. Eu sempre faço a citação do Paulo Coelho, que pra mim, essa citação dele, ele foi muito feliz. Ele dizia assim, a minha vida não ia pra frente, a minha vida não caminhava, a minha vida não avançava, porque eu sempre queria tomar vários caminhos ao mesmo tempo, vários caminhos. recentemente, um filho meu espiritual, que está fazendo um curso de Goécia conosco, ele me perguntou, mago, devo fazer este ou este, este, este curso? Eu falei, filho, cuidado com essa ânsia de querer aprender demais tudo ao mesmo tempo, porque nós, magistas, nós temos um cronograma de aprendizado. Então, por exemplo, esse mês nós vamos estudar sobre mancias, então vamos estudar sobre as mancias, sobre o que é adivinhações, sobre previsões, os oráculos, os meios utilizados pra isso. Depois nós vamos estudar sobre ocultismo, por exemplo, de Papi, vamos ver o que Papi achava sobre ocultismo. Aí nós pegamos uma biblioteca de Papi e devoramos ela, depois Helena Blavatsky, Elifas Levi, e por aí vai. Ou então por assuntos, né? Eu disse pra ele, olha, essa gula espiritual, ela não faz bem a ninguém. Então fica muito triste, às vezes, você ter que barrar uma pessoa. Ela tá fazendo curso com você e ela pergunta, posso fazer curso com o João, com a Maria, com a Benedita? É lógico que pode. Pode. Mas manda o bom princípio de que você termine o que você está fazendo. Porque você não vai ter uma degustação daquilo que você está aprendendo. E o que é pior, você ainda pode entrar em conflito. Aquilo que você está aprendendo pode vir a entrar em conflito com aquilo que você vai vir a aprender. Então é assim, se você está fazendo um curso e quer fazer outro, que é na mesma área espiritual, eu aconselharia você, por exemplo, então para de fazer o primeiro. Entendeu? Se você está fazendo um curso de Goécia, para. Para, deixa ele de lado e faz o outro curso. Mas procura fazer um curso de cada vez. É sempre a instrução que eu tenho dado aos meus alunos. Sejam eles pelo WhatsApp, sejam eles pelo Facebook, sejam eles por e-mail. Eu nunca proibi aluno meu de fazer curso com o seu ninguém. Com o seu ninguém. Eu nunca proibi. O que eu não gosto, e não gosto para mim, não gosto para os outros, é quando você começa a querer ter uma gula de conhecimento, e você começa a engolir tudo quanto é tipo de informação, igual avestruz, e aí você come até pedra. Se você jogar até uma pedra para o avestruz no meio da comida, ele come. Porque ele não seleciona aquilo que ele come. Então, faça primeiro um curso, termine. Depois, faça outro curso. Vá e faça outro curso. Não tem problema algum nisso. Ah, mas se entrar em conflito, o que um ensina, o que o outro ensina. Simples. Pegue as fontes, pegue as explicações, veja quem é mais coerente com aquele ensinamento, e siga o que o teu coração te guiar. Ponto. Não precisa, de forma nenhuma, semear a cultura do ódio. Entendeu? A cultura do ódio. Porque não existe mago melhor ou mago pior. Não existe isso, gente. Isso aí é coisa de gente atrasada, sabe? Ah, porque eu sou o mago melhor, porque tenho mais conhecimento. Eu fico pensando com os magos igual Merlin, onde não existia nem a prensa. Eu fico imaginando que não havia prensa, não havia livros, não havia estudo. E Merlin, o arquétipo de Merlin, era o arquétipo do mago perfeito. Então, assim, fica complicado nós acreditarmos que o melhor mago ou o melhor magista é aquele que sabe mais, é aquele que tem o maior conhecimento. Ainda mais nós que sempre estamos vindo aí, ou melhor, estamos vindo de uma época das benzedeiras que com galinho de arruda faziam benzimento na porteira da fazenda e caíam todas as pragas no chão no outro dia, amanheciam mortas. E eu não conheço um mago, um mago que faça isso com galinho de arruda. Eu não conheço. Se existir, por favor, me apresente. Eu não conheço um mago que com um galinho de arruda vá na porta de uma fazenda e faça uma benzedura e no outro dia todas as lagartas amanheçam mortas no chão. Eu não conheço nenhum mago. Ele pode ter lido uma biblioteca inteira. Ele pode ter estudado a cultura egípcia, a cultura grega, a cultura romana, a cultura da igreja evangélica, a igreja católica, a igreja renascentista. Ele pode ter estudado os melhores colégios de magia, astro-argento, OTO, Soto, Golden Dawn, magia moderna, pós-moderna, magia do caos. Pode ser o maior mago ou magia do mundo. Eu não conheço nenhum que hoje pegue um galinho de arruda, vá na porta da fazenda, faça um benzimento e no outro dia todas as lagartas caem mortas de uma fazenda aí de 300, 400, 500 alqueires. Eu não conheço. Então, espiritualidade é mais do que leitura de livros, gente. Nós temos diversos livros aqui, mas espiritualidade não é isso. Espiritualidade não é colocar isso aqui. Espiritualidade não é... Deixa eu só mexer aqui. Espiritualidade não é colocar o que está aqui, aqui dentro. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é viver. Espiritualidade é vivenciar. E eu noto que as pessoas estão querendo muito conhecimento e pouca vivência. Muito conhecimento e pouca vivência. Eu, em 87, conheci a quimbanda. De 87, comecei a fazer quimbanda todos os dias. Sempre havia oferendas, ofertas para se fazer aos Exus. Parei durante um tempo, fui para a igreja presbiteriana, estudei teologia, abandonei tudo. Quando terminei, em 96, voltei para a espiritualidade com a graça e com a ajuda do senhor José Pilintra do Catimbó Nordestino. Pessoas que tinham cirurgias marcadas tiveram cirurgias canceladas com um simples benzimento do senhor José Pilintra. Ele benzeu e a pessoa não precisou passar por uma cirurgia. Então, gente, isso é espiritualidade. Eu aprendi depois, entre 2000 e 2007, eu me aprofundei sobre a Goécia Salomônica, porque até então só se falava da Goécia do Gremorium Verum, que é uma Goécia bem luciferiana. Vamos dizer assim, eu me interessei pela Goécia Salomônica. A Goécia Salomônica, eu gostaria que vocês parassem com essa estupidez de acreditar que Goécia Salomônica, ela parte do princípio grego. Por favor, não acreditem nisso. Se a Goécia Salomônica parte de um princípio grego, ela não é Salomônica. Ela não é Salomônica, porque muito antes de se existir a palavra Goécia, mil e trezentos anos antes existia-se o rei Salomão. Então, essa Goécia que está aí, que se diz Goécia Salomônica, nós não podemos atribuí-la nem a Salomão. Você pode falar, olha, o sistema foi preservado, o sistema foi conservado pelos gregos, mas é debaixo de uma visão grega de daimonis, cacodaimonis, etc, etc, etc. Não é a visão judaica, não é a visão que Salomão tinha. Então, pode ser uma magia? Pode. Pode ser uma vertente? Pode. Mas a magia de Salomão, que era filho de Davi, era uma magia, sim, dos hebreus, dos judeus. Ela tem origem ali. Foi ali que ele teve contato com setecentas mulheres e trezentas coguminas. Dessas setecentas mulheres, a maioria eram filhas de reis e príncipes, e ele, então, assimilava o conhecimento delas, que elas tinham sobre religiões, sobre divindades, sobre sistemas mágicos. E ele, como tinha uma sabedoria acima da época, ele absorvia isso com muito mais facilidade e rapidez do que qualquer um de nós. Só que essa é a magia salomônica. Magia salomônica diz no Zohar que ele desceu até um lugar que se chamava Taramund. E ali na Taramund, no vale de Taramund, foi onde ele recebeu a Ielala, ou seja, as suas revelações, a sua magia, o seu conhecimento. Então, Taramund e Ielala não são palavras gregas. Não são palavras gregas. Depois houve uma adaptação, alfa, ômega, dentro do círculo goético. Foi uma adaptação, foi um círculo adaptado, com palavras ali gregas, alfa e ômega, princípio e fim. Mas em alguns círculos mágicos, se encontra o alfa e o ômega com as palavras hebraicas. Então, houve uma contaminação, houve talvez uma simplificação com palavras gregas? Sim, houve, aconteceu. Mas a goécia de Salomão, do rei Salomão, ela é a goécia do rei Salomão. A goécia do rei Salomão, a magia do rei Salomão, vamos dizer assim, A magia salomônica, que Flávio José citou no ano 2000, no livro que ele estava escrevendo sobre a história dos hebreus, sobre a história dos judeus, no século I, quando ele cita que Salomão era conhecido como aquele exorcista de demônios, aquele que expulsava demônios. Esse Flávio José era romano, romano, e ele está falando de uma cultura judaica, e ele narrou uma cultura judaica que acontecia dentro do judaísmo. Se depois houve adaptações dentro da literatura grega, se houve depois adaptações da Golden Dawn, e se até hoje há adaptação, por exemplo, pelo Michael Dibble Ford, isso são outros 500. Mas a raiz da goécia não é grega. A raiz da goécia é judaica. Salomão era o quê? Judeu. Salomão era judeu. Era filho de quem? De Davi. Davi era o quê? Judeu. O próprio Cristo foi chamado de leão da tribo de Judá. Então, veja bem, era uma tribo de reis. Era uma tribo de sacerdotes. Sacerdotes e reis. Então, nós temos que procurar lá na Antiguidade, muito antes até do Igromanteia, muito antes, e nós temos que contemplar livro de milhares e milhares, mais de mil, dois mil anos atrás. Nós estamos falando aqui do século VII, do século VIII, do século... Não, eu estou falando aqui, nós temos que voltar a 3 mil anos no tempo. 3 mil anos e 300 anos para saber o que Salomão praticava. Então, fica muito complicado você ver mestres se vestindo de defensores de uma única verdade. Quando, na verdade, não existe uma única verdade. O que existe são conhecimentos gregos, conhecimento de papiros egípcios, conhecimento de judeus, conhecimento da Torá Oral. Você sabia que dentro da Torá Oral existe magia? Você sabia que dentro da Torá Oral existe astrologia? Você sabia que dentro da Torá Oral existe superstição? Você sabia que dentro da Torá Oral existe até reencarnação? E isso tudo sabe o que é judaico. Então, a pessoa não conhece nem mesmo o judaísmo oral. Somente a Torá escrita. E mesmo na Torá escrita, nós temos muitas coisas onde nós aprendemos em mistérios através da Kabbalah. que nem tudo que está escrito no literal tem um significado literal. Agora eu cheguei aonde eu queria chegar. Antigamente, o judeu, para aprender a Kabbalah, ele tinha que ter mais de 40 anos. Porque ele tinha que ter maturidade. Ele tinha que ter uma cabeça feita. Ele tinha que saber aquilo que ele queria. Ele tinha que saber aquilo que ele não queria da sua vida. Então, após os 40 anos, alguns eram escolhidos a dedo e estes, então, praticavam o hábito de estudar a Kabbalah. E a Kabbalah não era compreendida por todos. A Kabbalah não era transmitida a todos. A Kabbalah era transmitida apenas para aquelas pessoas que tinham maturidade para isso. E hoje, o que nós enxergamos dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo, é justamente o contrário. É a imaturidade. A imaturidade. Quando uma pessoa usa um artefato, assim, olha, são coisas tão ridículas, são coisas tão banais, que eu fico pensando assim, meu Deus, como essa pessoa, como essa vida está atrasada, como é criança, como não amadureceu, sabe? Aquelas coisas assim, ai, se você falar mal de mim, eu vou falar mal de você. Ai, se você falar que eu não tomo banho, eu vou falar que você não toma banho. Ai, se você falar que eu não almoço, eu vou falar que você também não almoça. Ai, se você falar que eu não pratico magia, eu vou falar que você também não pratica magia. Isso é coisinha de criancinha, coisinha de picuinha, sabe? Gente, deixa o cara em paz, deixa o cara tocar a vida dele, deixa ele mostrar que veio, deixa ele ser alguém, deixa ele virar alguém primeiro, se tornar alguém, para poder falar, essa é a minha visão. Eu não tenho visão de nenhum mestre do passado, aí eu não defendo nenhuma bandeira, entendeu? Embora Papi serviu como construção dos meus pilares, serviu, Eliphas Levi construiu os meus pilares, construiu, Eliphas Levi construiu os meus pilares, verdade, Darum Fortuny construiu os meus pilares, sim, Crowley, muita coisa de Crowley, sim, preencheu, sim, principalmente a audácia de Alastair Crowley, ele era um homem audacioso, construiu sim meus pilares, tá? Israel Regardi construiu sim os meus pilares, muitos homens bons construíram os meus pilares, magos até da época de hoje, que estão vivos aí, JJ Abraão, construiu os meus pilares, ajudou construir os meus pilares, sim, não tenho vergonha de dizer isso não, porque honra a gente se dá quando a pessoa está viva, quando está viva, nós damos honra a essas pessoas, Ailton do Amaral, meu grande amigo, e também, por que não, mestre? Pessoas que acrescentaram em toda a minha jornada, pessoas que passaram pela minha jornada, meu grande irmão Alex Elias, o que eu aprendi com esse moço, um jovem, um jovem simples, humilde, com uma mentalidade totalmente aberta para as coisas espirituais, uma educação ímpar, uma educação fora de série, eu pude ter o prazer de ouvir palestras desses homens, só que veja bem, Agripa adora os três livros de filosofia oculta do Agripa, que pena que o quarto não foi traduzido para a língua brasileira, mas amo o que Agripa transmite, gosto muito do que Saraceni disse para os umbandistas, para que o Damata também disse para os umbandistas, muitos aí candomblesistas, muitos que mandeiros ensinaram muitas coisas para a espiritualidade no Brasil, só que gente, presta atenção, por mais que eles tenham me inspirado, você pode falar, olha, Platão, Sócrates, Jâmblico, seja quem for, gente, presta atenção, eles, são eles, você é você, você está vivendo hoje no ano de 2019, um ano de 2019, onde tudo modernizou, as técnicas são modernas, a magia modernizou, ah, mas como? a magia não se moderniza, moderniza sim, existem pessoas que praticam magia moderna com excelentes resultados, o que nós não podemos é ficar na época das cavernas, gente, nós temos hoje o iPhone, nós temos hoje o aparelho, nós temos o aparelho onde nós conversamos e falamos com pessoas que estão em outro lugar do planeta, da Terra, em outro lugar da Terra, você fala com uma pessoa no Japão uma hora dessa, e nós somos magos da, nós somos magos medievais? Nós somos magos antigos? De forma alguma, os magos jamais usariam blazer, desse aqui, os magos jamais usariam óculos, os magos jamais usariam uma pulseira, por exemplo, de hematita, uma pulseira, por exemplo, de obsidiana, os magos jamais usariam isso, então assim, nós temos hoje, a modernidade é o nosso favor, então nós podemos levar os nossos filhos para um parque para se divertir, nós podemos levar os nossos netos a um shopping para assistir um filme, porque você não é um eremita, você não é um eremita, nem deserto aqui nós temos, o eremita, ele ia para o deserto, e ali no deserto ele ficava, nós não precisamos ficar no deserto, aliás, um dos conselhos da carta do tarô, o eremita, é que você deve, durante um curto período, ficar na introspecção, mas formular um método de sair dessa introspecção, e partir para uma reconstrução da sua vida, não demore-se dentro do seu quarto, não demore dentro do seu, da sua forma eremita de ser, porque você vai ficar com depressão, você vai ficar deprimido, você vai ficar isolado da sociedade, isolada da sociedade, você vai ficar triste, você vai ficar uma pessoa insocial, antissocial, então gente, vamos acordar para a realidade, primeiro, hoje na internet, existe muita informação, e pouco conhecimento, e o que é pior, existe tanta informação, tanta informação, que nunca, nunca, as pessoas ficaram tão folgadas, de ficarem dentro das suas casas, e não praticarem magia, e não praticarem magia, eu recebi, por exemplo, magistas na minha casa, que nunca perguntaram para mim, onde era, o meu círculo mágico, como que era, o meu círculo mágico, eu recebi magistas, dentro da minha casa, que nunca perguntaram para mim, onde você faz evocações, eu levei, acho que um magista, para o nosso consultório, uma vez, uma vez, mas a minha casa recebeu, pelo menos, uns 20 magistas, desses 20 magistas, ninguém perguntou, qual era a minha sala de ritual, como eu praticava Goéce, quais eram os sigilos que eu usava, os selos que eu usava, corrigindo, os selos que eu usava, as minhas armas mágicas, onde estava o meu selo de Salomão, o meu sigilo de Salomão, os meus pantáculos planetários, onde estava a minha espada, onde estava o meu atame, onde estava a minha vara, ninguém, sabe, as pessoas não se importam com isso, e eu noto que hoje, no meio de tantos que aqui frequentam, e de mais de 200 mil pessoas no nosso canal, essas pessoas ficam pulando de canal em canal, de canal em canal, canal em canal, para aprender, para fazer o que? Para que você quer aprender magia, gente? Se é para você não usar, você quer aprender para quê? Se é para você não colocar na tua vida, e ter resultado na tua vida, você quer aprender magia por quê? Por que você quer comprar livros de magia, ler livros de magia, se você não quer praticar magia? Você quer viver até quando? Apenas ouvindo o que um diz, e o que o outro diz, só para falar assim, ah lá, eles estão discordando entre si, o Joãozinho, fala que isso é certo, e o Benedito diz que isso é errado, ah lá, eles estão brigando entre eles, eles não concordam entre si, sabe? Virou o fuxico ocultista, nós vivemos hoje dentro dos grupos de WhatsApp, o fuxico ocultista, o WhatsApp é a ferramenta utilizada hoje por ocultistas, para ficarem falando mal da vida um dos outros, o WhatsApp hoje é uma ferramenta, onde as pessoas ficam denegrindo, a imagem de outras pessoas que não mereciam, até porque essas pessoas, muitas vezes, contribuíram com a vida dele, ajudaram a vida dela, ajudaram a vida deles, e hoje essas pessoas andam dentro de grupinhos de WhatsApp, difamando, caluniando, espalhando boatos, tentando fazer com que as pessoas não acreditem e não confiem no poder dos magistas que vieram antes de nós, e dos magistas que estão vivendo no século de hoje, entendeu? As pessoas querem descredibilizar Crowley, descredibilizar Israel Regardy, descredibilizar Samuel Liddell, descredibilizar o Franz Bardon, descredibilizar a Daryl Fortuny, descredibilizar a Helena Blavatsky, uma vez ouviu um ocultista dizendo assim pra mim, olha, você sabe, né, que tudo que a Helena Blavatsky disse, que ela disse que fez, é mentira, o que a Helena Blavatsky disse que fez, é mentira, não é verdade, tudo que a Helena Blavatsky fala nos livros dela, é mentira, aí eu tô acessando um vídeo do Nova Acrópole, um canal, é uma escola de filosofia, que existe no mundo todo, chama Nova Acrópole, o canal, e a professora Lúcia Helena, ela fala sobre o livro A Voz do Silêncio, que Helena Blavatsky teria escrito com a tradução de Fernando Pessoa, e tudo que ela narrou ali naquele livro, A Voz do Silêncio, tudo que ela escreveu ali, foi constatado que constavam realmente em folhas escritas, em folhas de metal, nos monastérios tibetanos, isso foi constatado, e durante 100 anos, essa mulher foi chamada de mentirosa, e ela é chamada de mentirosa até hoje, por vários ocultistas, dizendo que nada daquilo que ela disse que viveu, ela viveu de verdade, então vão tascar o pau na Helena Blavatsky, vão tascar o pau no Crowley, vão tascar o pau no Israel Regardi, vão tascar o pau em Papi, vão tascar o pau em Elifas Levi, vão tascar o pau em Agripa, vão tascar o pau em todos aqueles que falarem alguma coisa, que não encaixe com aquilo que ele quer que você acredite, ou que ela quer que você acredite, se entrar em conflito, em confronto, com algum livro novo que ela, ou que ele está lendo, automaticamente ele vai abandonar tudo, ou ela vai abandonar tudo que ela sabe, e então, ela vai começar a acreditar naquilo que ela quer, porque ele é conveniente, hoje ser diferente do Mago Anael, é conveniente, traz público, atrai pessoa, fazer vídeos falando mal do Mago Anael, traz ibope, fazer vídeos contrariando ensinamentos, que o Mago Anael trouxe, verdades que o Mago Anael afirmou, coisas que ele disse, fazer vídeo contrariando isso, desdizendo isso, atrai muitas pessoas, e essas pessoas, elas querem o que? Aparecer, porque já tentaram aparecer de tudo quanto é forma, já tentaram aparecer de tudo quanto é jeito, já tentaram aparecer, de todas as profissões, de todas as religiões, de todas as vertentes, e não conseguiram, agora vamos tentar aparecer, falando mal do Mago Anael, vamos tentar aparecer, falando mal do trabalho do Mago Anael, vamos tentar aparecer, descredibilizando o Mago Anael, e de tabela, vamos descredibilizar também o Crowley, vamos descredibilizar o Papi, vamos descredibilizar o Eliphas Levi, a Dayan Fortuny, o Samuel Liddell, o Israel Regardi, o Franz Bardem, vamos aproveitar, e vamos descredibilizar todo mundo, agora o negócio é medieval, vamos viver na época das cavernas, vamos viver hábitos de 500 anos atrás, 800 anos atrás, 1000 anos atrás, e justificar que isso, de 800 anos atrás, era algo que, Salomão vivia, há 3300 anos atrás, você entendeu pessoal, a conta não fecha, há 800 anos atrás, a tradição grega, ela não se encaixa, dentro da tradição, dentro da tradição, salomônica, de 3300 anos atrás, não existe nada, não existe, nenhuma ligação, entre Salomão, e São Cipriano, por exemplo, não existe, para, abre o teu ouvido, escute muito bem, não existe, nenhuma ligação, entre, o rei Salomão, e São Cipriano, não existe, nenhuma ligação, entre os dois, não existe, ok, Salomão existiu, há mais de 3 mil anos atrás, então, não existe, grimório junto, não existe, grimórios, que se explicam, não existe, chave, que abre outra porta, que abre, uma chave de Salomão, que vai abrir, uma chave de São Cipriano, ou uma chave de São Cipriano, que vai abrir, uma chave de Salomão, isso, não, existe, o que existe, é resultados, se você vai, na tua umbanda, e é feliz, agradece, o seu dirigente, se você vai, na quimbanda, e é feliz, agradece, o teu dirigente, se você vai, no candomblé, e é feliz, agradece, o teu dirigente, se você está, seguindo, qualquer outro, mago da internet, e você é feliz, agradeça-o, tenha o coração, agradecido, se você segue, o mago Anael, e faz o que ele diz, e é abençoado, é ajudado, agradeça, tenha o coração, agradecido, agradeça, o mago Anael, nós estamos, num mundo, com 7 bilhões, de pessoas, 7 bilhões, de pessoas, no Brasil, cerca de 230, milhões, de pessoas, para duas, ou três, ficarem brigando, por causa de migalhas, sabe, quem fica brigando, por migalha, é cachorrinho, que está morrendo, de fome, quem fica brigando, por migalhas, é cachorrinho, que não recebeu, atenção do dono, quem fica brigando, por migalhas, é porque o dono, não foi, deu ração, para ele, então ele fica brigando, por migalhas, por coisas pequeninas, por questões, idiotas, tolas, sem noção, por, sabe, SN, sem noção, sem noção, ficam lutando, por coisas, sem noção, e afirmando, coisas, sem noção, e daqui um ano, você vai ver, as mesmas pessoas, afirmando, outras coisas, sem noção, e desdizendo, tudo o que disse antes, nós temos um casal, de luciferiano, que foi, para o interior, do estado, do Rio de Janeiro, e lá, simplesmente, passaram por cima, de 20 anos, de magia, tudo, que eles haviam ensinado, eles falaram, não serve, não presta, nós vamos começar, agora do zero, e já tinham vendido, aí, mil, dois mil, três mil cursos, exploda-se, quem comprou, não importa, não devemos satisfações, a ninguém, entendeu pessoal, se você ver, no meu trabalho, na internet, há dez anos, existe, uma mesma coerência, do começo, ao fim, eu vou levar vocês, qualquer dia comigo, vou fazer uma entrevista, com a minha, Ia Lourishá, que me conheceu, em 87, 86, 87, um pirralho, com 12 anos de idade, eu quero que vocês, conheçam ela, e eu quero que ela, fale para vocês, se de lá para cá, em algum momento, eu mudei, com o trato, com as entidades, com o respeito, que eu tenho, pela casa dela, de um banda, quimbanda e candomblé, o respeito, que eu tenho com ela, como Ia Lourishá, que ela é, eu quero que vocês, possam ouvir, da boca dela, da minha Ia Lourishá, que me conhece, aí, há quase 50 anos, porque ela me viu nascer, ela me viu nascer, então, é uma pessoa, que me conhece, há muito tempo, me pegou no colo, me, ensinou os primeiros passos, dentro da magia, e hoje, ela só atende com senha, ela só faz leitura de tarô, de búzios, com senha, para você falar com ela, você tem que pegar a senha, além de pagar, você tem que pegar a senha, entendeu? Não é uma aventureira, que caiu de paraquedas, e ó, cheguei, não, não, tem uma história, por trás disso, e a história dela, é a história da minha família, porque ela é minha tia, irmã do meu pai, nós temos o mesmo sobrenome, nós temos o mesmo sobrenome, o DNA, que corre na veia dela, corre na minha veia, é o mesmo DNA, que corre na veia do meu pai, é o mesmo sangue, então eu quero que vocês coloquem isso no coração, existe uma história, por trás de todo espiritualista, e a minha história vocês conhecem, não sou perfeito, tenho um monte de imperfeições, poderia ser muito melhor do que eu sou, mas infelizmente, eu sou um ser, como diz Raul Seixas e Paulo Coelho, eu sou um ser limitado, que não uso 10, 20% do meu cérebro animal, eu sou um ser limitado, com isso eu erro, acerto, ganho e perco, nós temos que assumir quem nós somos, eu tenho defeitos, eu nunca disse a vocês que eu sou, o Santo Anael, eu nunca disse para vocês, que eu vivo, em mil e uma noites, a terra do nunca, um mundo tão, 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 tão distante, eu nunca disse isso para vocês, aqui nós temos problemas, aqui nós temos conta para pagar, aqui a gente paga água, aqui a gente paga luz, aqui a gente paga IPTU, viu, e se a gente de repente aluga algum imóvel, a gente paga aluguel, aqui eu e a Zaira de vez em quando, arrancamos o rabo, assim, de vez em quando nós, nós não concordamos com alguma coisa, eu não concordo com ela, ela não concorda comigo, tem hora que às vezes eu posso ser ríspido com ela, e ela ríspida comigo, mas nós estamos juntos, e hoje olha aqui a aliança, olha a aliança, aqui, você está vendo a aliança aqui? Renovando os votos, do meu casamento, dá seu dedinho aqui amorzinho, mostra seu dedinho aqui, vou tirar o anel de Salomão, para ficar pertinho, estamos renovando os votos, agosto é a nossa data de casamento, agosto é a nossa data de casamento, isso aqui não é feito de lata não, isso aqui é feito de ouro, porque o nosso amor é ouro, tá, mesmo com todos os defeitos, às vezes eu sou um pouco grosso, Leonino, ele é um pouco grosso, Leonino, às vezes ele dá patada, Leonino, às vezes, ele é um pouco orgulhoso, Leonino, às vezes, ele é autoritário, eu sei todos os meus defeitos, se você quiser falar dos meus defeitos, me chama, me chama, porque ninguém conhece os meus defeitos, mais do que eu mesmo, eu tenho um monte de coisa para te contar, sobre mim, um monte de coisa errada, que você vai dar muita risada, você vai dar muita risada, muita risada, qualquer dia eu conto aqui para vocês, as nossas histórias, que nós fizemos, nós temos tanta história, tanta história, que nós já vivemos, que vocês vão dar risada conosco, mas nós somos seres humanos, e acorde gente, nós estamos em 2019, tira, pelo amor de Deus, as suas nádegas, dessa cadeira, e vá, nem que seja para o Centro Espírita, vá, para o Jorei, digita aí, Jorei Center, e a sua cidade, Jorei Center, e o nome da tua cidade, digita no Google, ele vai te dar o endereço, funciona das nove da manhã, às nove da noite, e é de graça, eles não cobram nada, você não tem que pagar nada, vá, no centro de Quimbanda, vá, no centro de Umbanda, toma passes, mas faz alguma coisa, para de ficar, em chats, falando mal, um da vida do outro, para de ficar falando mal, de magistas, no Facebook, para de ficar fazendo comunidades, para denegrir, a pessoa, que você nem conhece, faça a tua história, você fica tão ocupado, em denegrir, a imagem, da outra pessoa, e esquece, de construir, a tua imagem, qual é, a tua imagem, como você, quer ser conhecido, qual a imagem, que você está construindo, eu te faço, essa pergunta, agora, para você, qual a imagem, que você está construindo, quem você é, para a sua família, para a comunidade, para as pessoas, que cercam você, quem você é, que amigo, você é, que marido, que esposa, você é, que amiga, você é, eu deixo isso, para você raciocinar, porque não adianta, você frequentar, milhares, e milhares, e milhares, e milhares, de comunidades, milhares, e milhares, e milhares, e milhares, de canais, não adianta, tá, não vai adiantar, você, em milhares, e milhares, e milhares, de canais, isso não vai adiantar, tá, você, em milhares, e milhares, e milhares, de canais, aprender um monte, de coisa, se inscrever, num monte, de comunidade, aprender um monte, de coisa se você não pratica vivencia o básico vivencia o que é acender uma vela vivencia o que é acender um incenso vivencia o que é acordar, por exemplo e sentir a energia do sol assim como Akenaton e Nefertiti faziam quando eram faraós lá no Egito a duzentos e tantos quilômetros de Tebas eles construíram um templo longe de Tebas longe de Luxor faça isso, adore o sol saia pra fora agora da tua casa, olhe como a lua está bonita, olhe a lua sinta a energia da lua invadindo o teu corpo sinta a energia da lua entrando no teu coração sinta amanhã a energia do sol te dando força porque sol significa crescimento com o sol você vai fabricar em você das dez até a uma da tarde pico é meio dia se você ficar no sol entre meio dia e meio dia e quinze apenas esse período meio dia a meio dia e quinze se você ficar quinze minutinhos esses quinze minutinhos com sessenta por cento do corpo amostra por exemplo as pernas os braços você vai você vai criar em você gerar em você não uma vitamina mas um hormônio que se chama vitamina D3 o pessoal fala vitamina D3 mas na verdade é um hormônio que é responsável por mais de cento e vinte cento e vinte ações dentro do teu organismo que são necessárias e a falta desse sol pode causar uma série de descompensações leia 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 ocultismo leia coaching leia espiritualidade leia administração de tempo leia administração de negócios leia administração financeira leia tudo que você puder absorva aquilo que é bom para de perder o teu tempo com picuinha para de perder o teu tempo com coisa baixa para de perder o teu tempo com coisa pequena e para de ficar levando e trazendo você vai na casa do fulano e leva a fofoca pro cicrano você vai na casa do beltrano e leva a fofoca pro cicrano para de ficar em grupinhos de chat para de entrar nesses grupinhos nessas comunidades só pra ficar falando mal das pessoas só pra ficar denegrindo as pessoas pra que isso o que você ganha com isso o que você está acrescentando na vida daquela pessoa você vai resolver o problema dela você vai resolver se você for resolver o problema dela se interfere agora se você não for resolver o problema dela deixa ela caramba hoje as pessoas se intrometem na vida das pessoas se intrometem querem dar palpites mas resolver o problema da pessoa ninguém quer ninguém quer criticar o mago A, B, C, D o tarólogo A, B, C, D a magista A, B, C, D todo mundo quer só que ajudar a pessoa a sair do buraco que ela está e realmente tirar ela do buraco ninguém quer você não encontra ninguém então se a pessoa olha existe dois tipos de pessoas põe isso na tua cabeça para eu finalizar a live existe aquelas pessoas que resolvem o problema e existem aquelas pessoas que fazem parte do problema eu vou repetir na tua frente tem dois tipos de pessoas tem aquelas pessoas que estão ali para te ajudar a resolver o problema e existem aquelas pessoas que estão ali que fazem parte do problema todas essas pessoas que fazem parte do problema exclua da tua vida joga fora da tua vida não fique com essa pessoa na tua vida se ela faz parte do problema exclua ela se afaste dela fique próximo a quem faz parte da solução então assim é simples quando as pessoas chegarem falando mal do A do B do C do D do mago da magista da mãe de santo do pai de santo do quimbandeiro da quimbandeira você fala assim peraí 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 você vai me ajudar a resolver meu problema você vai resolver meu problema ah eu vou tentar não peraí você vai resolver meu problema não 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 consigo ó então você faz parte do problema se você faz parte do problema você não faz parte da solução do problema eu quero pessoas que façam parte da solução e não parte do problema entendeu pessoal vamos repetir só uma vez pra ficar bonitinho e cravadinho aqui na nossa mente as pessoas que estão na tua vida falando mal de outros espiritualistas falando mal de pessoas falando mal de magos falando mal de pais de santo mães de santo magas esotéricos esotéricas seja o que for pessoas que estão na tua frente fazendo isso ou elas fazem parte do problema ou elas fazem parte da solução do problema forem solucionar o seu problema diga pra elas sinto muito você não serve você não presta pra minha vida e eu não quero você junto comigo tá ok pessoal isso aqui eu vou deixar aqui no canal que é pra todos nós olharmos de tempos em tempos e refletirmos se a nossa espiritualidade ela é vivenciada ou ela é apenas ouvida escutada lida absorvida aqui só que na vida ela não tem rema ela não tem vida a palavra na vida de muitos ela é apenas logos 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 para os gregos é uma palavra sem vida é uma palavra que não tem vida é uma palavra escrita apenas isso logos rema é uma palavra que recebeu vida ela tem vida própria e ela dentro de você ela é capaz de fazer milagres é essa palavra que nós queremos rema não queremos apenas logos que vai encher nossa cabeça encher nossa cabeça nos deixar pirados doidos falando besteiras agindo besteiras acusando coisas infundáveis infundadas né e não vai acrescentar nada na nossa vida então eu quero o rema o rema é a palavra revelada é Deus dentro da palavra enxertando enxertando dentro do meu corpo a sua divindade a sua natureza divina eu quero rema pra você que não sabe como que se escreve rema vou escrever isso aqui porque de repente pode ser útil pra algum magista rema essa palavra rema é a palavra com vida porque logos é a palavra sem vida morta tá aí ó logos é a palavra sem vida é a palavra morta rema é a palavra com vida é a palavra que traz transformação que faz eu ser vencedor que faz você ser vencedora que faz você ser vencedor então peça bem quando você parar na frente de um pião ou de uma pioa fala escuta você faz parte do problema ou você faz parte da solução dependendo da resposta você já sabe qual vai ser a sua atitude ok compartilhe esse vídeo você compartilha tanta coisa o dia inteiro compartilhe esse vídeo aí nas comunidades compartilhe esse vídeo no máximo de comunidades que você puder compartilhe em todas as comunidades estou aprovando você você tem toda a liberdade pra disseminar esse vídeo por todo o youtube se você quiser pegar esse vídeo colocar ele no youtube pode colocar também eu deixo eu não vou te dar strike pode pegar esse vídeo copiar coloca ele no youtube eu deixo você colocar eu não proíbo você de colocá-lo você pode colocar no twitter você pode colocar no instagram você pode colocar onde você quiser mas divulgue a boa e perfeita palavra tá ok um beijo no coração de vocês meus lindos vocês são as pessoas mais lindas desse mundo as mais maravilhosas e aquelas que eu tenho o maior orgulho de chamar de amigos vocês são meus amigos gratidão por estarem tantos anos comigo sem receber muitas muitas vezes algo financeiro algo material em troca mas vocês têm recebido meu amor meu carinho e a minha disponibilidade de estar aqui falando com vocês através da minha voz gratidão a adonai gratidão a você gratidão aos ancestrais gratidão ao meu sagrado anjo guardião gratidão aos meus mentores espirituais gratidão a egrégora ao qual eu faço parte e ao qual você faz parte tudo de bom boa noite e até o próximo vídeo este programa conta com o apoio de esoteria.com.br visite o site esoteria.com.br a vida com magia vamos todos juntos em busca da verdade estudando vários mistérios da humanidade todo respeito a toda espiritualidade sabedoria não se alcança sem a humildade ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender aqui é mais que o canal do youtube é escola do saber conhecimento também é poder se tem dúvida pergunte o mago responde a você aqui é o canal do mago todos são bem vindos todos são bem vindos todos são bem vindos bandistas e espíritas todos são bem vindos todos são bem vindos todos são bem vindos evangélicos católicos todos são bem vindos todos são bem vindos todos são bem vindos ateus e agnósticos todos são bem vindos todos são bem vindos aqui todos são bem vindos